Olá gente, vou fazer um vídeo aqui mostrando para vocês como passar os ritmos do cartão de memória para a memória do teclado Casio CTK 6250, que serve também para o 6200 e outros modelos aí, tá? Eu já tinha um vídeo desse no nosso canal, só que o vídeo estava muito... É um vídeo mais antigo, mais apagado, então eu resolvi... Eu estou fazendo aqui para um cliente, estou passando, então já vou fazer para mostrar aí para vocês com o vídeo, a qualidade melhor aqui, tá? Os ritmos já estão no pendrive, tá? No cartão, já estão aqui no cartão Antes desse processo, tem que fazer a formatação, tem que formatar esse pendrive Se você não sabe como é que faz para formatar, eu vou deixar o link aqui na descrição Você pode ir lá, a primeira coisa que você tem que fazer é formatar Depois que ele está formatado, você transfere os ritmos para ele Dentro daquela pastinha Music Data, que quando formata ele forma essa pastinha E aí você pega esse cartão e vem aqui, coloca no teclado Aqui não dá para ver, mas é o lugarzinho que tem para colocar ele, tá? Coloquei ele ali Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó User Ritmos, aperta aqui E aí a gente vai escolher Aqui ele tem um... já de início aqui ele pede, ó Está marcando o shot aqui, eu já tenho um ritmo na verdade nele, né? Então ele está pedindo onde você quer salvar, né? Primeira coisa, você vai escolher onde você quer salvar Ele está marcando o shot, se eu apertar no 2 Aqui ele vem utopia, vem a barca Aí tem uns ritmos gospel que estão na memória dele, né? Então vamos dizer que eu vou colocar em cima do shot aqui, ó Não sei se você pode ver Talvez se eu não tiver nada, ele não vai aparecer nada aqui, tá? Então não tem problema, você pode só seguir em diante, tá? Esse aqui porque já tem, então eu vou salvar em cima dele Aí chegou nessa função, ó gente, aqui tem um problema Que às vezes as pessoas se confundem e não conseguem passar Quando chega nessa parte, dá erro, tá? E eu descobri o erro que dá Para mim também deu esse erro, ele aparece no file Às vezes aqui, né? E aí você pensa, poxa, mas como é que... Não tem, quando ele não faz, é como se não tivesse ritmo no cartão, né? E aí a pessoa se confunde e não consegue resolver O segredo está aqui, ó Você primeiro aperta As pessoas às vezes apertam direto o card E aí ele entra numa outra função, né? Não vai funcionar Você tem que segurar funções Apertado Aperta primeiro função E depois aperta Mantendo ele pressionado, aperta o card Ó, aí ele vai fazer a leitura Então às vezes a pessoa só dá um toquezinho aqui Aperta aqui Ele não funciona, tá? Aí se acontecer isso Aperta aqui, ele vai aparecer no file Aí você vai tentar de novo Ele não vai fazer Você tem que reiniciar de novo o processo E fazer isso Mantendo pressionado aí, tá? Isso aí deu Muita gente que passou o ritmo Teve esse problema aqui Então eu fui fazer o teste E pra mim aconteceu a mesma coisa Então eu descobri que era isso, tá? Mas fora disso, tá tudo ok, tá? Vamos lá Então chegou nessa parte Banda, por exemplo É um ritmo que eu tenho aqui Se eu quiser passar esse ritmo Né? Então eu vou Eu vou dar um oi inteiro aqui Ó E aí Tem a opção, ó Yes, né? Eu vou apertar o Yes aqui E pronto Ele já está transferindo Do cartão Pra memória do teclado Pronto, terminou Ó, agora já tá A banda já está aqui Antes tinha um shot, né? Agora entrou a bandinha aqui, ó Certo? Agora eu vou fazer novamente Só pra te explicar Como é que você transfere outro, tá? Se quiser transferir outro, tá? A banda Por exemplo, agora eu quero Transferir um outro Primeiro eu vou escolher Onde eu quero passar ele Então É... Eu vou aqui na Utopia, por exemplo, né? É o 2 É, tá? Tem ordem Nesse teclado cabe 10 ritmos, tá? Você só pode transferir 10 E depois pra passar outros Você vai ter que tirar alguns deles E ir passando em cima Ou passando em cima, no caso, né? Passando em cima Ele vai apagando os que estão E vai entrando outros, né? Ele não lê direto do... Da memória... Do... Do cartão, tá? Tem que transferir pra memória Ok Escolhi aqui É esse que eu quero Né? Então Vamos lá Funções Aperto e seguro E aperto aqui, ó Pronto Voltou Agora ele tá lendo Direto do cartão E aí eu vou É... Escolher um outro Por exemplo Ah, eu não quero Eu não... A banda eu já passei Agora eu vou Eu vou escolher um outro Aí eu vou no mais aqui, ó Ó Chamamé Tem vários ritmos aí, ó Alemão do Forró Esse aqui, por exemplo Vou querer passar É... Aí eu aperto O Enter aqui E confirmo no Yes, né? Então ele vai transferir Já tá passando pra lá E assim vai indo, né? Assim você vai escolhendo E vai passando Vai passando Passar todos eles Passa 10, né? Pronto, ela já está aqui, ó Tá? A brilhinha do Alemão do Forró aqui Então é assim É assim que ele funciona, tá? Transfere isso ali Lembrando que o cartão Tá? Eu já falei no vídeo De formatação também Esse cartão tem que ser Um cartão de 2 ou 4 giga De memória, tá? E aquele cartão que tem O adaptador Que é o cartão pequenininho Que vai conectado aqui Não funciona, tá? Eu pelo menos não consegui Fazer funcionar naqueles modelos, tá? E esse cartão Ele é um pouquinho difícil De encontrar ele Porque ele... Tipo assim Os cartões mais antigos Das câmeras Antigas, enfim Funcionam muito bem, tá? Mas hoje em dia Não fabrico mais esse cartão Então é bem difícil de encontrar Se na internet Encontra alguma coisa, né? Mas eu até tenho Alguns cartões aqui Que a gente vende Mas nem sempre a gente tem, tá? Mas tem que ser de 2 ou 4 giga Máximo 4 giga Não pode ser mais Ok? Ok